Eu pensei e não vi por razões tão claras Me julgou, me acusou de trair você Cê brigou, explodiu, pôs dedo na cara E jurou nunca mais me ver Só que a ficha caiu, viu que fez bobagem Eu nunca te traí de onde isso saiu Mas agora você tá na desvantagem Envolvi quando cê sumiu E o que eu não fiz por você, não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais, não venha atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estracelar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo certo impurei o seu perdão Tá desculpada, vai com Deus Não guardo mágoa, mas adeus Perdi um mês, esquece Foi o que eu fiz Tô numa boa, eu tô feliz E o que eu não fiz por você, não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais, não venha atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estracelar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo certo impurei o seu perdão Tá desculpada, vai com Deus Não guardo mágoa, mas adeus Perdi um mês, esquece Foi o que eu fiz Tô numa boa, tô feliz Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estracelar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo certo impurei o seu perdão Tá desculpada, vai com Deus Não guardo mágoa, mas adeus Perdi um mês, esquece Foi o que eu fiz Tô numa boa, tô feliz Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Tu vai pegar o celular Tu vai pegar no celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida 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 Mais uma, mais uma, gente É que eu sempre falo Desce mais uma dose pros cachaçês, velho Tá seguindo a sua vida né Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou o culpado Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que eu ainda sou o culpado Será que isso tudo é medo de você me procurar? Mas quem não superou foi o seu namorado Mas quem não superou foi o seu namorado Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega e ainda tem boa Passar a noite nua E vaza no nascer do sol E olha E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega e ainda tem boa Passar a noite nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar Sem amar Não mentir Você acreditou no que você criou Sobre ela E agora tá aí Como um cão sem dono Sofrendo abandono Você foi incapaz de estender a mão Não quis tentar salvar a sua relação Agora diz que quer voltar Ela nem vai te bloquear Pra você aprender Que isso não é palhaçada Você tá pensando que ela é sua rapariga Ela é porra Depois que abandona Deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Você tá pensando que ela é sua rapariga Ela é porra Depois que abandona Deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Vai procurar outra Como um cão sem dono Sofrendo abandono Você foi incapaz de estender a mão Não quis tentar salvar a sua relação E agora diz que quer voltar Ela nem vai te bloquear Pra você aprender Que isso não é palhaçada Você tá pensando que ela é sua rapariga Ela é porra Depois que abandona Deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Você tá pensando que ela é sua rapariga Ela é porra Depois que abandona Deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Vai procurar outra Vai procurar outra Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Música Música